Quando que cê entrou, assim, pras batalhas mesmo de DJ? Foi... a primeira vez foi em 2000 e... 2002. Caraca, agora eu tinha... o quê? 12 anos. Eu tinha 2. Você tinha 22 já? Eu tinha 22 já. Eu tinha 12 e ele tinha 2. Nossa, véi! Então é 10 anos de diferença entre ele e 20, entre você e ele. Caraca, véi! Eu tinha 22 anos, mas eu te acompanhava já, né? Porque, como eu te falei, na época era meio difícil, assim, fazer parte do cenário dos DJs, assim. Tem um destaque. Aí o Kylie J e o X, o Rapper X, fizeram o Hip Hop DJ pela 4P. O Hip Hop DJ é o maior campeonato da América Latina. Pra revelar os talentos dos DJs que estavam treinando em casa e precisavam aparecer pro mundo. Foda! E aí eles fizeram esse campeonato. Hip Hop DJ? É, Hip Hop DJ. Começou em 1997. E, pô, esse campeonato revelou vários caras. Inclusive o Sia, o Rico, o Nantes, tá ligado? O DJ King, tá ligado? Teve o Rad, que era DJ de sabotagem. Teve vários QAP, entre outros caras. Eles revelaram vários DJs. E, pô, eu falei, pô, vou entrar nesse campeonato, né? É uma vitrine pra gente. Claro! E aí eu entrei em 2002. Foi a primeira vez que eu entrei mesmo, assim. Comecei a disputar. Mas fui ganhar só um tempo depois. Porque lá era importante. Só de você ir pra final já era importante. Porra! Rolava ali no Sesc Pompeia, tá ligado? Então lotava e... E... Na plateia tinha os MCs dos grupos de rap. Todo mundo, assim, tipo assim... Quem que é o melhor pra nós chamar pro nosso grupo? Exatamente, mano. Era os olhinhos. Era uma vitrine de possibilidades, né? É, vitrine ali. Os caras só estavam de olho ali, esperando, pô. Às vezes você não podia ganhar, mas você já saía com um trampo ali. Ou seja, pô, vou sair pra tocar o... Um exemplo, o MC... Ué, o Pregador Lu, o exemplo do Apocalipse DC. Já tava ali, pô, vão trocar ideia e tal, entendeu? Já rolava o trampo, tá ligado? Que foda! E era muito importante. E tinha os promoters de festa também, esperando ali. Você não podia ganhar, mas se você tivesse uma... Fizesse uma ótima apresentação, você já tocava na festa dos caras. E assim ia acontecer, entendeu? É igual a batalha de MCs. Você não precisa ser o campeão. Mas se você fizer a melhor batalha da noite, você já sai ali com brilho, né, mano? Exatamente. Exatamente, exatamente. Então, foi assim que começou, tá ligado? Então, eu ia... Aí, na primeira vez, eu não arrumei nada. Perdeu na primeira fase, assim? É, não fui nem pra repescagem. Não, fui pra repescagem, perdão. Tinha repescagem. Que era quatro eliminatórias. Zona Sul, Leste e Oeste. Norte, Sul, Leste e Oeste. E... Dois iam pra final só, de cada zona. Entendeu? Então, a gente... E eram doze finalistas. Então, a gente tinha que arrumar, tentar uma vaga ali na repescagem. Mas eu, no primeiro ano, eu não arrumei nada. 2003, eu já fui pra final, já. Caraca! Então, tipo assim, você ficou um ano treinando pra você chegar na final. É. Aí, cheguei na final. Aí, já muda as coisas, né? Tipo, outra... Outra galera começa a te ver com outros olhos. Tipo, não é só a Zona Leste que vai te ver. Zona Sul, Zona Norte e Oeste já... O Brasil inteiro já começa a ver você. O São Paulo inteiro inteiro. Então, você fala, putz... Já vai pegando visibilidade. Só indo pra final, hein, mano? E, mano... Dentro de toda a sua carreira, mano... Quando você parou e pensou... Eu quero ser o melhor do mundo. Porque, mano... É foda. Uma coisa é você ser campeão da América Latina. Sim, sim. Agora, o mundo inteiro, velho... Você vai enfrentar a cara de vários... Sim. Vários costumes, vários países, velho... Várias técnicas. Como que foi? Foi... Primeiro, assim... A meta era ser nacional, né? Campeão do Hip Hop DJ, um exemplo, tá ligado? Que a Zona Leste nunca tinha ganhado. Todas as zonas tinham ganhado. Só a Zona Leste que não tinha ganhado. Tá igual o São Paulo Nacional. Meu Deus. E a meta era ser campeão nacional. Aí, depois que... Eu ganhei o Hip Hop DJ, né? Em 2006 eu ganhei o Hip Hop DJ. Eu ganhei 6, 7 e 8. Então, em 2003, você chegou na final e demorou mais 3 anos pra você ser campeão. Isso. Caraca, né? Tem mais 3 anos. E aí, eu ganhei... 2006, 2007 e 2008. Aí, foi mandadão, velho. Mas qual era a frequência desse... Era uma vez por ano? Uma vez por ano. Uma vez por ano. É igual nacional mesmo. É igual nacional, né? E aí, eu falei, pô... Beleza. Nesse... A gente já... A gente já sabia que tinha o... Inclusive, a gente assistia muito VHS e já tinha o... O GMC, que é em Londres, né? Disco Mix Club, tá ligado? Que é... Acontece em Londres desde 1984. Essa é a Copa do Mundo dos DJs. Esse aí... Como chama? É DMC? É, DMC. DMC. Entendeu? Disco Mix Club. Não da Massaclan, tá, gente? Que às vezes... É o molecado, né? Eles confundiam, tá ligado? E... E aí... Acontece em Londres. E era a Copa do Mundo. Era o campeonato mais importante do mundo. Então, no Brasil, ele ficou aqui nos anos 90. Quem ganhou o primeiro foi o DJ Marlboro, em 1989. O DJ Kuka, né? Que é da Bagua Record. Nossa, 89 foi no que eu nasci, velho. Tá, pô. Marlboro, velho. É, o Marlboro, DJ de funk lá do Rio de Janeiro. Ganhou o primeiro. Ele ganhou o quê? Lá em Londres? Não, ele ganhou aqui. O Nacional. Porque você tinha que ganhar o Nacional pra ir pro Mundial, entendeu? Entendi. Tá ligado? E aí... O Kuka ganhou os dois anos. 90 e 91. Aí depois ganhou o MC Jack. DJ MC Jack. Um dos pioneiros do hip hop do Brasil, tá ligado? Aí depois ficou o maior tempo fora do país, né? Não voltou mais devido a... Não pagaram royalties, enfim. E ficou um tempo fora. Aí 2008 voltou pro Brasil. O gringo viu que tinha o hip hop DJ aqui, né? Bisoiou. Falou, puta, tem vários caras bons lá no Brasil. Precisamos voltar a fazer o campeonato mundial no Brasil. O Brasil precisa estar no cenário mundial. Olha, que bom. E aí o cara voltou e trouxe a parada. E aí foi aí que... 2008 eu não fui. Foi meu brother de DRM. Mas aí 2009 eu já fui já. Representar o Brasil. Entendeu? Ganhei o Nacional. E fui pra lá. Ganhei. Aí teve a eliminatória com vários caras de vários estados. Do país eu ganhei e fui pra lá. Aí é o... Mano, aí é a tafita, mano. Aí foi em Londres. Aí é a tafita. Aí foi a primeira viagem. Mas a sua meta era ganhar o Nacional, né? Aí ganhei o Nacional. Mas você pensava em ser o melhor do mundo? Tipo... O bagulho foi uma consequência. Ah, ganhei o Nacional. Agora vamos ver o... É. Aí eu... Como é que é lá? Aí eu... Porque eu queria muito participar do GMC, né? Tá ligado? Quando voltou foi a oportunidade certa, acredito. Eu falei, pô, já ganhei três vezes o Brasileiro. Eu falei, pô, preciso tentar o Mundial, né, mano? Entendeu? Foi essa oportunidade que quando o campeonato voltou, o GMC voltou. Então eu falei, pô... Agora eu vou focar no Mundial. Aí em 2009 eu fui a primeira vez. É foda, mano. É foda. Os caras respiram muito mais a parada que a gente, né, mano? Porque eles estão principalmente DJ, né? Assim... É... Todo mundo. Tipo os japoneses, os franceses. Os caras que tem mais tradição. Japoneses, franceses, ingleses, americanos... A galera ali. Sempre... Os caras respiram muito mais que nós na questão do toca-discos, assim. Os caras têm patrocínio, os caras têm tudo. E a gente chega lá, os neguinhos do mato... Não tem patrocínio, não tem nada não, tá ligado? Só tem vontade. É só vontade, né, mano? E... Em 2009 eu fiquei... Eu lembro que tem eliminatória dos 30 países, assim. Tá por 30 países? Tem mais isso ainda. Você tem que ganhar aqui pra chegar lá e passar na eliminatória. Tentar passar na eliminatória, né? Então aí eu lembro que eu normalmente não consegui passar na eliminatória. Em 2009, a primeira vez? É. Não consegui. Fiquei meio frustrado, assim. Mas eu falei, pô... Isso alimentou mais a minha... Meu ego, não. Me alimentou a minha vontade de ganhar. Falei, em 2010 eu vou ter que ir pra final. Era só a meta, chegar na final ou do mundial. É. Porque a gente falava, na final... Você ficando entre os 10 melhores do mundo, você sai no DVD. Na época era DVD. Caraca! Embaixo disso você não fica... Você não sai na capa. Você não sai nem em lugar nenhum, entendeu? E aí eu fui... Em 2010, consegui pra final. Fui em Londres lá, consegui pra final. Fiquei em nono, acho que foi em nono. Eu lembro que era vinil. Original vinil mesmo, sem as tecnologias. Aí meu disco pulou, sabe? Eu fiquei meio puto na hora. Eu não terminei a rotina que a gente fala, é a performance, né? Entendi. Você tem 6 minutos pra fazer uma performance, eu não terminei. Porque pulou. Fiquei meio puto, pulou. Não pulava em casa, pulou no bagulho, cara. Aí eu falei, porra, aí é foda, mano. Beleza. Volta pra casa triste. Aí você perdeu por causa que pulou. É. Aí perde ponto. É, aí o cara só fica ali, perdeu. Se você se pula e você não... Ou seja, se pulava o disco, na época, se pulava o disco e você não parasse, aí os caras, às vezes, levavam como você conseguia se recuperar. Entendeu? Igual quando o MC dá uma gaguejadinha. Isso, exatamente. Se ele volta bem, os caras nem consideram um erro. Agora se o cara falar assim, gaguejei, não sei o que, tipo, se entrega, tá ligado? É, exatamente. Aí é foda, entendi. É isso mesmo, é igualzinho essa comparação, igualzinho. Então aí eu falei, beleza. Aí 2011 eu fui também. Fiquei em quinto do mundo. Aí 2011 eu já fui subindo, assim. E aí no Brasil o cara não tava fazendo mais, né? O DJ. Então eu fui convidado pelo Mundial pra ir representar o Brasil, América do Sul, que não tinha nem o DJ da América do Sul lá. Entendi. Aí você foi convidado mesmo. Aí eu fui, fui dois anos convidado, 2012, 2013. Em 2014 voltou a ter, eu ganhei de novo aqui. Fui, não arrumei nada. Voltei triste. Caraca, sem dúvida. Doze horas voltando. Mas os outros DJs do Brasil deviam ficar meio putos. Ah, os caras ficavam putos, né? Mas é. Por causa que você ganhava, ganhava de todo mundo aqui no Brasil. É que era, era, era... Foi muitas vezes ganhando seguida, mano. É, mano, é que a gente queria, tipo, eu queria ganhar, entendeu? Então eu tinha que, não adianta, eu tinha que ganhar aqui, tá ligado? Entendeu? Então aí em 2014 fui, não arrumei nada. 2015 aí a coisa já começou a mudar, porque aí eu já fui vice-campeão do mundo, entendeu? Segundo lugar. Tá, porra. De quinto você conseguiu ir pra segundo mundo? É, aí eu fiquei meio puto também no 2015, porque dava pra mim ter ganhado. Eu acho que esse pagode nacionalidade pesou um pouco, né? Porque eu fui na final. Aí eu já tava disputando as batalhas de DJ. Aí eu falei, vamos, vou disputar só as batalhas mesmo, né? E... Aí eu fui contra o americano na final, aí perdi. Aí fiquei meio puto, assim, falei... Mas você achou que você tinha ganhado? Eu achei que dava pra ganhar, porque o disco dele também pulou. O meu pulou, mas o dele também pulou, entendeu? Então, contanto que são 13 jurados... 13, é, 13, se eu não me engano, e foi 6x7 pra ele. Nossa, mano, bem disputado, né? Porque é americano, né? Então... E eu já tinha tirado um americano deles na quartas e finais, entendeu? Então, pô, perder pro neguinho do Brasil. Perder na semi, na final, ia ser foda, sabe? Veio essas ideias. Eu não sou muito a favor dessas ideias, mas... Mas eu pensei nisso. Mas, enfim, falei, beleza. 2016, eu voltei, eu falei, mano... Agora já era. Já era, não quero saber. Eu não vou perder pra ninguém. É ganhar ou ganhar. Mano, porque a gente se dedica pra caralho pra esse bagulho, mano. Tipo, no mínimo, é 4 horas por dia treinando, mano. Tá bom. No mínimo. Até hoje. É, tá ligado? Lá fora, os caras treinam, tipo, 8 horas no mínimo. Tá, porra. Entendeu? Só que lá, os caras patrocinam. Tem um monte de coisa. Não, não tem nada. Eu falo, mano... Até hoje, a cena aqui do Brasil não apoia. Não, não. E eu falei, não, mano... Lá eu tenho que tocar. Eu tenho que tocar nas festas. Eu tenho que ganhar dinheiro, mano. Não vou ficar... Tá ligado? Entendeu? E lá, as marcas patrocinam os DJs. Então, puta... Aí, a gente tinha que chegar já com essa desvantagem, né? Falei, não. Aí, em 2016, eu falei, não. Vou ganhar, mano. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar e vou ganhar, mano. Tipo, focado. Tipo, o poder da palavra, tá ligado? Cheguei e já era, mano. Falei, não. Vou ganhar e pronto. Ganhei. Você tem algum vídeo na internet desse primeiro título mundial? Tem, tem, tem. Tem o... Eu contra o... O DJ Fami, né? Que foi, afinal, foi contra eu. Brasil versus Japão, né? Ó. Dá pra achar aí, família? Você registra? E... E... Eu tive vários erros, mas eu... Porque é adrenalina, né, mano? Adrenalina é foda, cara. Tipo, assim, você treina em casa, você treina em outro lugar, assim. Um exemplo, o disco tá numa velocidade. A adrenalina deixa o disco mais lento, assim. Tá ligado? Você fala... Porque você vai ficar mais rápido. É, entendi. Tipo, igual o MC, ele tá ansioso e ele atropela o beat. Isso, é isso. Entendi. Exatamente, tá ligado? A ansiedade faz... Você ficar 0,1 na frente. Tipo, assim, um bagulho que você canta um pouco mais rápido que o beat. Entendi, né? Exatamente, tá ligado? Então eu falei, puta que pariu, mano. Eu tive uns erros, mas eu ganhei, tá ligado? Eu fiquei ali, foi contra o Japão. Japonês treta, DJ Fami, japonês treta demais, mano. Tá ligado? Pior que eu vim... Eu vim na chave A e ele veio na chave B. Então ele foi tirando todos os favoritos. Estados Unidos, França. Eu falei, mano... Fudeu. Caralho, não vou perder de novo essa porra não, tá ligado? Mas aí ele gastou todas as armas dele. Um exemplo, ele tira as melhores rimas, gastou todas as melhores rimas dele. Falei, ah, mano. Ah, entendi. E eu deixei as minhas melhores rimas embaixo do braço. Falei, ah... Tá ligado? Então isso foi... Acredito que foi a vantagem, assim. Aí esse foi o meu primeiro título mesmo, assim. Mundial, tá ligado? Então tem toda essa estratégia também na competição toda. Você sabe que você vai pegar um cara pica e você fala, mano, eu vou jogar minha arma mais forte pra atirar ele agora. Sim, sim, sim. Só que depois você se lasca no final. É, depois... Exatamente. Você tem que ir... Ah, entendi. Senão, todas... A gente fala, todas as performances tem que ser nível 10, tá ligado? Mas você tem que ter uma mais foda ainda pra... Porque às vezes sai o sorteio e você não sabe quem você vai pegar. Você pode pegar os favoritos de cara. Então você já tem que destruir, mano. Tá ligado? Quem é o maior campeão, tipo, que... Mais vezes, né? Mais vezes. Que ganhou mais vezes. Tem o... Mundial. Pô, tem o DJ do Canadá, o DJ VK, ganhou sete vezes, mas é quando tinha categorias, né? Porque o Mundial, esse Mundial tem três categorias. Tem o solo, que é seis minutos ali. Você mostrou numa performance de seis minutos. Tem a batalha, essa daí que eu ganhei, batalha pela supremacia. Que é... 1x1? 1x1, exatamente. E tem um... Tinha a batalha de time também, que você podia ir de dois a quatro DJs, mas essa acabou. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal! E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.